O surto de hepatite em crianças provocou mais de 300 casos pelo mundo e chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, os números intrigam os especialistas. E a causa pode estar relacionada a dois tipos de vírus. Segundo os estudos replicados pelos pesquisadores da Unesp, diversas crianças que foram infectadas pela dengue e pela covid-19 acabaram desenvolvendo a hepatite. A amostra nos Estados Unidos apontaram que, das crianças que desenvolveram essa hepatite, essa inflamação no fígado, 90% precisou ser internado. E 14% a 20% aproximadamente precisou de transplante de fígado. Por isso os pais, e também os responsáveis, devem estar atentos aos sintomas. Por exemplo, muita dor abdominal, dificuldade para se alimentar, enjoo, vômito, pele amarelada, o fundo dos olhos também fica amarelado. Se a pessoa apresenta esses sintomas junto com febre, pode ser um indício de que algum problema está acontecendo no fígado. E é importante que a pessoa faça exames para verificar se está com as enzimas elevadas do fígado ou se também tem algum outro quadro. Ainda de acordo com o pesquisador, a prevenção é sempre o melhor remédio. Portanto, nesse momento, precisamos tomar cuidado com a dengue, com o covid, porque são duas doenças que podem comprometer bastante o fígado das pessoas.